Música Música Que tal pilotar as motos mais legais do mercado E ainda participar como jurado na eleição de moto do ano Tudo isso no Hotel 5 Estrelas com você e sua família Acesse o link que está aí embaixo e participe Essa daqui é a DAFRA Apache RTR 200 Ela é feita pela Indiana TVS A TVS é uma da marca indiana que tem um padrão de qualidade bastante elevado Só para você ter uma ideia, a TVS é quem fabrica para a alemã BMW As motos da geração G Tanto a G310 de rua quanto a G310GS Trail São feitas na Índia pela TVS Então o padrão de qualidade que ela pode oferecer é bem alto Essa moto é muito interessante Primeiro porque ela tem um porte bem impressionante Ela parece uma 500, talvez no mínimo uma 300 Mas ela é uma 200, ela tem 197.75 cm³ de cilindrada Esse motorzinho refrigerado a ar tem 21.02 cv a 8.500 rotações É um regime de rotações um pouco alto para uma monocilíndrica Mas é absolutamente compatível com a cilindrada Exatamente o que se espera A potência é específica É bastante boa para um 200cc E o torque é de 1,85 kgfm a 6.500 rotações É um torque bastante bom presente Ao longo de todas as faixas de rotações De baixa ele já vem O câmbio é bem acertado para esse torque É bem escalonado São apenas 5 marchas Poderia, pela presença da moto Pelo porte da moto Ter um câmbiozinho de 6 marchas Não ia nada mal Mas ela não sente falta Na quinta marcha você vai na estrada 120, 130, sossegado Dá para você viajar numa boa Com uma sobra para fazer uma ultrapassagem E ela tem um consumo bastante bom E ela chega a fazer 30 km por litro Até um pouquinho mais se você andar muito na casquinha Mas a média dela é em torno de 20, 22, 25 no máximo Essa é a média Entre 20 e 24 km por litro É o que ela faz de consumo Esse motor, ele é um motor monocilíndrico Claro, quatro tempos Ele tem um comando só de válvulas no cabeçote E ele tem balanceiros no virabrequim Para diminuir o nível de vibrações Que é bem aceitável Não é uma moto que torra a paciência Mesmo em estrada A gente pegou a estrada com ela Ela vai numa boa Não chega a vibrar a mão É uma moto que dá para você viajar Ela tem um sistema de embreagem bem interessante Que é a embreagem deslizante Antitravamento Essa embreagem serve para o seguinte Se você precisa reduzir marchas Ou numa freada de pânico Você está jogando marcha para baixo Para a moto parar Ou quando você chega numa curva esportivamente Principalmente em um circuito É muito raro você fazer isso na estrada Você chega numa curva que nem um doido Metendo a mão no freio para inclinar tudo E vai jogando marcha Jogando o pedal para baixo Isso pode travar na moto comum A roda traseira E você comprar um terreno na curva Principalmente se você já estiver inclinado Com esse sistema de embreagem antitravamento Ela é a embreagem deslizante Ela não trava a roda traseira A embreagem dá uma patinadinha E isso é muito bom É muito bom porque você tem mais controle da moto No limite de desempenho Vamos dizer assim O design dela O visual É tudo muito bem cuidado E muito bem caprichado Eu pessoalmente Acho um pouco exagerado Aquelas garrinhas laterais De aletas de refrigeração E aquele cavalinho preto no tanque Eu acho um pouco exagerado Mas gosto é isso Eu posso gostar de uma coisa E você gostar de outra Ela é muito bem pintada Uma pintura bonita Um vermelho ao mesmo tempo brilhante Ao mesmo tempo fosco Peralizado Muito interessante O tipo de pintura Os dois banquinhos Tem um design legal A carenagem de tanque O tanque dela Não é aquilo que ele apresenta Aquilo é uma carenagem plástica Que vai por cima do tanque E que tem uma tampa De estilo aeronáutico Por cima E ela aparece em corpo A moto Ela dá uma anabolizada na moto Assim como a carenagem de rabeta Que tem duas entradinhas de ar Ali na divisa Entre um banco do piloto E o banco do passageiro Onde tem uma chave Que você remove facilmente O banco do passageiro E o banco do piloto E cabem várias coisas ali É muito interessante esse espacinho Para você levar um documento Um celular Uma coisa assim Sob o motor Ela tem um spoiler Mais de efeito visual Mas é bonito Fica uma moto imponente E o escape também Bem grande Com a saída dupla Em dois tubos finos superpostos Ela tem o catalisador A marmita Debaixo da ponteira É um desenho bem interessante Bem moderno Em termos de chassi Ela é um berço duplo É bastante convencional Mas é firme É um pouco pesado Mas é duro É robusto E assim como as suspensões Na frente ela tem um garfo Com as bengalas para baixo Normal Com as proteções contra a poeira Também interessantes Diferentes E a traseira monomortecida A suspensão traseira Ela tem regulagem de pré-carga Em sete posições Que a Apache oferece É só a suspensão dianteira É que não tem Nenhuma regulagem de ajuste Mas as suspensões funcionam bem Um curso bem razoável Ela tem 117 milímetros na frente Vamos dizer A grosso modo 12 centímetros de curso E atrás Ela tem 10 centímetros e meio 105 milímetros de curso Os freios também São muito bons São dois discos De 270 milímetros na frente E de 240 milímetros atrás Com pinça dupla na frente E pinça simples atrás Hidráulica Bem legal Ela tem o tal do CBS Que é aquele sistema Combined Brake System Se você pisa só no pedal de freio Você já aciona em 30% Geral Mais ou menos 30% O freio da frente Isso daí é um pouco Para quem não tem muita habilidade Na pilotagem Quem realmente toca a moto Não precisa desse CBS aí Não sabe frear E vai muito bem A moto pesa 139 quilos Tem um tanque de 12 litros Custa 13 mil e 490 reais A vista O preço é bom O preço é bom É o preço de moto De 160 cilindradas O problema Dessas motos De marcas Menos conhecidas No Brasil É que o número De revendas É menor E dependendo de onde você mora Você eventualmente Pode ter que esperar Para fazer uma revisão Você pode ter que esperar Para receber uma peça Então é o único problema Que eu vejo principal Nesse tipo de motocicleta A motocicleta é muito interessante E vale a pena Muito bem Inscreva-se no nosso canal E assine Acione o sininho De notificações Para que a gente possa Estar levando esse papo legal Sobre moto Toda semana Valeu Abração Tamo junto Tchau